O assunto é que está no Mátano do Acató, bem-vindo a participar e a encerramento do Congresso Nacional Partido Cuntunha e a centro convenção dele. Está no Mátano do Acaté tem problema, não é que acontece, tem que ir à solução. Estamos bem-vindo a solução e uma barra se até tem liderança, será que a capacidade atuja a nação e da Né. Será que? Também, enquanto o governo for será que há, há uma continuão na fase do primeiro-ministro. Lá é, isso é a solução, não é? Nesse Ita, depois, o Ciro Rona vai bem-vindo. Mas não é que está o problema, é a solução. Não é, para dar em si, ralo, cadê, ralo uma chave. Ita tem que ir à solução, não é? Se lá é a solução, não é, mas a gente vai sair de Baita. Até Ita, lá é a capacidade, a atuja é a itenação. Difícil, Ita, Bele, estamos saindo agora lá, Bele. Satan, o jovem, se repara, não é? Não é, há esperança. E é, independentemente, o problema se não vier, Ita, se é a solução. Enquanto carta de missão, o primeiro-ministro apresenta a ONAB, chefe de Estado, e a terça, lorum do anulores em Lima, fulano fevereiro, Liubá. Jacinta Gonçalves, Elugayo, Ziamen. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.